Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal Gente, hoje eu tô muito animada, hoje eu vim fazer com vocês um cenário aqui para o nosso canal No vídeo, acho que o anterior, ou dois vídeos antes, eu não me lembro exatamente Eu mostrei para vocês todos os meus produtos de cabelo e depois disso eu fiquei pensando Acho que eu vou fazer um cenário E aqui estou com esse móvelzinho aqui Eu já preguei ele aqui na parede, pediu o Altair, o Altair já pregou ele aqui na parede É um móvelzinho antigo, velho, ele tá até precisando assim de uma tintura Mais para frente, quando ele estiver um pouquinho pior, eu vou passar um jet nele E vou tentar deixar ele um pouquinho mais branquinho, mas tá servindo Ele tem essas duas repartição, ó, porque era um armário antigo que eu cortei ele aqui Ele era um armário de banheiro Na outra casa, eu já fiz ele, eu não sei se vocês lembram, porque é muito chique aqui do canal, lembra Eu já fiz ele de cenário, que eu tinha um quartinho, então eu fazia ele de cenário E eu tinha colocado todos os meus cremes aqui Então depois que eu fiz aquele vídeo mostrando para vocês todos os meus produtos de cabelo Eu tive a ideia, né, de colocar ele aqui na parede do quarto Depois eu vou mostrar para vocês como é que ele tá Para colocar todos os meus produtos de cabelo aqui, né, e fazer dele o meu cenário Então eu vou mostrar para vocês todos os produtos agora que eu vou colocar Eu também estou pensando em colocar aqui um pisca-pisca, não sei Alguma coisa para deixar ele bem harmônico, bem bonitinho Então vamos lá para o vídeo, gente, que eu estou ansiosa para ver como é que vai ficar esse novo cenário aqui Gente, olha só, aqui eu já separei todos os produtos que eu vou colocar ali em cima, como eu mostrei para vocês E outra coisa também, eu tenho esse pisca-pisca aqui Ele é bem antigo, eu já tenho ele há bastante tempo Tá esse mareado de fio aqui, que depois eu vou mostrar para vocês como é que ele é E se ele não ficar legal, eu vou colocar pisca-pisca mesmo de Natal Para poder dar aquela enfeitada, ficar bonitinho Então esses são os produtos e agora eu vou começar a colocar ali Ainda não sei de que forma que eu vou colocar, a Vitória está aqui, ela vai me ajudar, né E é isso, gente, vambora E para você que é novo aqui no canal, por favor, gente, deixa o seu like, faça o seu comentário Que isso ajuda muito no engajamento do canal, tá E como eu tinha falado em um vídeo anteriores, eu falei para vocês que iam ter surpresa E iria algumas coisas mudar aqui no canal, tá Então eu já estou dando um grande passo, que é fazer o meu cenário E algumas coisas vão mudar Então a Vitória está aqui, junto comigo aqui Ela vai me ajudar, porque a gente ainda não tem ideia da forma que a gente vai arrumar A Vitória vai me ajudar aqui, para a gente pensar aqui como é que a gente vai fazer Então é isso, gente, vambora Porque eu estou louca para isso aqui ficar pronto Vambora lá, gente, vamos começar Assim, o que a gente estava imaginando antes de fazer o quê Ele tem essa parte aqui de cima, que tem esses dois, na verdade, três andares, né Contando com esse daqui O que eu estou pensando Cada repartição dessa eu vou colocar separadamente assim Condicionador, condicionador, shampoo, creme de pentear Olha, então vamos aqui, vamos ver como é que vai ficar O que eu estou planejando, que eu já vi, né Que esse produto aqui, ele não vai caber aqui, ó Não cabe aqui Então eu vou colocar, ó, ficou certinho, gente, aqui, ó Na parte de baixo É shampoo e condicionador É... creme de pentear Vamos ver Quer que eu vou te dando, você vai arrumando, filha? Hum, não? Ok Hidratação Como os postes sempre de hidratação são sempre maiores Eu acho que eu vou colocar eles aqui embaixo O meu produto da escala E aí, gente, está ficando legal? Fala aí Cré de hidratação Tá ficando bom, filha? Uhum Olha, gente, o que vocês estão achando? Está ficando legal? Hum Tem alguns shampoos e alguns condicionadores aqui Que também não estão tão cheios Mas aqui, agora, estou naquecendo a minha visão Eu consigo saber qual que está mais vazio Qual que está mais cheio E com isso Eu vou... Eu vou sabendo, né, gente Que eu preciso comprar Ou que eu não preciso comprar Ou que já tem que jogar fora Ou que já está vazio E tirar E tirar Essa hidratação, filho Essa parte aqui A gente pode colocar Os olhos, filho Pode estar uma na frente do outro, eu acho Ai, ficou legal, gente E vocês? O que vocês estão achando? Fala pra mim aí O que vocês estão achando E assim está ficando, gente Coloca aqui no comentário O que vocês estão achando, tá? Eu amei, ó Ficou assim Agora O que acontece? Eu tenho Deixa eu pegar aqui Olha, gente, eu tenho Esses... Esses... Pisca, pisca Que são de led Então, o nome Certo? Pisca, pisca led Porque eles piscam, né? Aí aqui, ó A gente pode trocar de cor E tal Então eu vou ver aqui Uma forma Que eu vou colocar Ele é bem confuso, gente Então essa parte Eu acho que eu não vou gravar Com vocês, não Eu vou mostrar pra vocês Depois que estiver pronto, tá? Porque ele é muito confuso Então vai demorar um pouquinho Até a gente achar Uma forma Um formato De colocar ele aqui Então deixa eu tentar Colocar ele aqui Mas se não ficar legal Eu tenho aqueles Pisca, pisca De Natal, né? Aí eu coloco Eu mudo Mas agora eu vou tentar Colocar isso daqui Então bora lá, gente Uma ova depois Gente, então ficou assim, ó Eu coloquei aqui Dei um jeito aqui Só que acontece Com a claridade Não aparece muito Aí tem aqui Essa parte aqui, ó De mudar as cores Sair mudando as cores Colocar um pouquinho Mais rápido Aí tem algumas funções Aqui Só que acontece Assim, no claro Não tá dando pra ver direito, né? Eu vou apagar aqui a luz Só pra vocês terem uma noção Como é que ele é Vou apagar aqui do LED também Vou apagar aqui a ring light Também pra vocês terem uma noção Ele fica assim Só que eu acho Que não vai ficar legal Eu talvez Depois eu tento Colocar o pisca-pisca Por que você não põe Na parede? Grudado É, gente Eu tô tentando ainda Ver uma forma De que fique legal, né? Pra que Fica assim É bem aparente Mas assim Tem algumas modificações Que eu quero fazer Algumas coisas Que eu quero enfeitar mais Mas por enquanto Tá sendo isso aqui O que vocês estão achando? Façam comentário aqui Que eu quero muito saber O que vocês estão achando A minha ideia Se foi legal O que vocês acham Dê dica também Que eu vou estar adorando Estar lendo a dica de vocês E absorver alguma coisa Pra mim poder Estar modificando aqui, tá? Mas por enquanto, gente É isso aqui, ó Agora eu vou virar a câmera E mostrar bem pertinho Pra vocês aqui O estado que tá, tá bom? Tá Aqui em cima ficaram Todos os cremes de pentear Aqui embaixo Ficou shampoo e condicionador Com os olhos E aqui embaixo Creme de hidratação, né? Mas vocês sabem Que escala, né? São dois em um Tanto serve como hidratação Como também fazer ele Como creme de pentear Então é isso, meus amores Se vocês gostaram Me falam aí Esse aqui vai ser O nosso novo cenário Então, galera, ó Modificamos, tá? Colocamos tudo em volta Assim, eu acho Que já ficou bem diferente Então eu vou apagar Todas as luzes aqui Pra vocês verem no escuro Mais ou menos Como é que ele ficou Vou apagar aqui em light E a luz aqui do quarto Ai, ficou lindo, né? Mas eu não vou gravar no escuro, né? Mas assim ficou bem lindo Não ficou, gente? Deixa eu acender aqui as luzes Então é isso, meus amores Ficou assim Eu espero muito Que vocês tenham gostado, ó Todo o ângulo dele Ficou dessa forma E é isso, assim Eu tô pensando ainda Fazer mais algumas modificações Algumas coisas Mas por enquanto É só isso Eu tava muito desejando Fazer um cenário pra mim Porque agora eu posso gravar aqui, né? Claro, colocar a câmera Um pouquinho mais perto de mim Gravar aqui E ter o meu cenário, né? Como eu tinha falado pra vocês Que eu vou entrar numa nova fase Aqui no canal Algumas coisas vão mudar Então eu queria muito Fazer um cenário Que viesse a falar Sobre o assunto Do que eu quero falar É como eu falei pra vocês, né? Quando eu comecei aqui no canal Eu falava muito sobre cabelo Então eu tinha um engajamento melhor Então eu vou reunir O último agradável Não vou deixar de fazer os vlogs, tá bom? Ainda vou continuar com vlogs Com vídeos de rotina Esse tipo de coisas assim Que eu sei também que vocês gostam Mas também eu vou falar muito Sobre cabelo Vou dar dica de creme Essas coisas assim, tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal Não esqueçam de deixar aqui O que vocês acharam, tá bom? Dê um palpite Eu vou estar aceitando Qualquer palpite que vocês derem E uma dica Me ajudando pra estar melhorando O cenário E é isso, meus amores Beijo, beijo Não se esqueçam de se inscrever no canal E deixe um comentário, tá? Beijo E até o próximo vídeo, gente Tchau Fui! Tchau 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 Tchau